Música Um incêndio destruiu a frente deste carro de modelo Citroën C4 nesta segunda-feira 6 de junho por volta de 7 horas da noite na Avenida Brasil Compensas, o Norte de Manaus O incêndio que teve início no capô se alastrou pelo interior do veículo até que o corpo de bombeiros controlasse o fogo Alguns moradores que testemunharam a cena se assustaram com a proporção das chamas O fogo estava passando já para o prédio e houve aquele desespero das pessoas que estavam próximas tentando apagar o fogo até o bombeiro chegar, foi quando tudo ficou normalizado os bombeiros chegaram e apagaram o fogo em menos de 5 minutos Durante o incidente ninguém se feriu